A tecnologia está ajudando os indígenas da etnia Uru-Ewa-Uau a monitorar as invasões de suas terras, que estão entre as mais ameaçadas do país pelo desmatamento e o garimpo do crime organizado na Amazônia. Essa fiscalização já chegou a frustrar uma invasão. Veja na reportagem da enviada especial Laís Duarte, produzida com apoio do Amazon Rainforest Journalist Fund, em parceria com o Pulitzer Center. As imagens foram gravadas pelos próprios indígenas da etnia Uru-Ewa-Uau, em Rondônia. A equipe de fiscalização da terra indígena localiza um invasor. Sabe o que é uma terra indígena, né? Não, eu aqui não estava sabendo o que era a terra indígena, não. Todo mundo sabe o que é uma terra indígena. É a primeira vez que eu entro. Aqui essa terra indígena é demarcada e homologada, senhor. Com ele, armas e munições. Dentro daquela mochilinha ali, eu sou sincero em falar, dentro daquela mochilinha ali, tem uns cartuchos que é de uma 28. A gente vai te dar essa massa, cara? Quer proteção contra a Covid? A gente não sabe o que você tem. Cadê? Olha o fujão. O território Uru-Ewa-Uau é lar de florestas, nascentes e nove povos. Alguns deles isolados. Só em setembro, o desmatamento dentro da reserva teve alta de 583%, de acordo com dados do Instituto Socioambiental. Essa semana, a Polícia Federal destruiu pelo menos dois garimpos ilegais. Os garimpeiros, donos dos empreendimentos, foram presos. Nós sofremos muito de invasão, de glireiros. Assim, a gente pensa que é para proteger o nosso território. Ainda mais, a gente sofre muito ameaça, né? A terra indígena Uru-Ewa-Uau fica a 350 quilômetros de Porto Velho e sofre com invasões, grilagem e extração ilegal de madeira. Imensas e seculares, castanheiras e itaúbas são derrubadas, roubadas e usadas para fazer cercas e currais nas fazendas da região. Agora, a ajuda para manter as árvores de pé vem do céu. Drones são usados pelos indígenas para monitorar o desmatamento. O treinamento é feito em parceria com as ONGs WWF e a Associação de Defesa Etnoambiental Canindé. Para mim é importante porque a gente pode ver a terra, ver como está o desmatamento e ver onde o pessoal está invadindo. Agora, mais seguro para o drone, mais fácil. A gente vai no local lá, a gente tira fotográfico, a gente faz relatório e manda para o Ministério Público Federal e para a própria FUNAI também. Ao todo, representantes de 18 povos de Rondônia, Amazonas, Acre e Mato Grosso já passaram pelo treinamento com o drone e agora sobrevoam cada árvore. Um olho no céu para garantir a floresta em pé e os benefícios que ela traz para dentro e para fora da terra indígena. A gente ainda tem a sorte, muito por conta do trabalho que esses povos indígenas vêm fazendo em cuidar das suas terras, onde eles conseguem cuidar da nascente desses rios. E aí quem está aqui fora, que somos nós, a gente consegue beber água, a gente consegue tomar banho ainda, a gente consegue ter lazer, consegue tirar sustento desses rios. E a gente não paga nada para esses povos indígenas. Na verdade a gente devolve com discriminação, com preconceito e com morte. É uma conta que ela não é justa.